Cadê o dinheiro do HMU? Olá pessoal, deputado estadual Márcio Nakashima e esse vídeo é para fazer uma denúncia muito grave. Recentemente, vocês acompanharam na grande mídia, passou até no Fantástico, a questão de 43 pessoas presas a pedido do Ministério Público por corrupção, desvio e fraude na saúde pública. Acompanhamos todos esses processos. Eu fiz a visita no Hospital HMU, no Hospital de Campanha do CECAP. Vocês acompanharam que eu estive em Montemor e continuamos a investigar, colhendo informações. E aqui eu posso assegurar que nós temos elementos o suficiente para apresentar o Ministério Público e o Ministério Público aqui, embasado, poderá pedir a prisão até do Prefeito Butch. Acompanhe. Fórum de Birigui, 7 de outubro de 2020. Em uma decisão de 34 páginas, o juiz da primeira vara criminal de Birigui, mandou prender 43 pessoas acusadas de compor uma organização criminosa que desvia dinheiro da saúde por meio de contratos entre prefeituras e organizações sociais. A investigação ganhou o nome de Operação Raio X. São milhões de reais de dinheiro público que sempre fazem falta, ainda mais nesta pandemia, momento tão difícil para a população. Dinheiro que poderia salvar vidas, sendo investigado num esquema de compra emergencial fraudulenta que envolve prefeituras e organizações sociais. Enquanto isso, pessoas agonizam nas filas de hospitais. Entre os acusados na Operação Raio X, figura o empresário Rodrigo Magalhães Borges, que administra os contratos da OS Irmandade Santa Casa de Birigui, gestora do HMU de Guarulhos, desde 2018 e com o contrato renovado até 2025, no valor de 381 milhões de reais. Mas a história de Guarulhos com Rodrigo Magalhães Borges vai muito além. De acordo com a investigação, ele é sócio da empresa Via Care, que em março desse ano fechou o contrato de 2,2 milhões de reais com a prefeitura de Guarulhos para a locação de um caminhão carreta para o hospital de campanha do SECAP. Na ocasião, o contrato foi assinado pelo empresário João Luiz Teixeira Vilela. Na época, sócio de Rodrigo. No mês passado, os dois desfizeram a sociedade. Mas a parceria continuou, numa teia de relações que envolve gestores públicos e empresários de outras cidades. Veja como o grupo agia para direcionar os contratos. O atestado de capacidade técnica utilizado pela Via Care para vencer a concorrência em Guarulhos no PA de 2020 foi emitido pelo Hospital Abelardo Santos, no Pará, já citado na Operação Raio-X. A data desse atestado é anterior à data de constituição da empresa indicada no CNPJ. No ano passado, a mesma empresa Via Care, de Rodrigo Borges, enviou outra cotação de preços para outro processo administrativo em Guarulhos para a contratação de médicos, mas foi derrotada pela Ativa Med de João Vilela, sócio dele na Via Care. Tudo em casa. No final das contas, o contrato que inicialmente seria de 14,7 milhões de reais recebeu um aditivo de mais 5,1 milhões e passou a vigorar já no período da pandemia para atender ao Hospital de Campanha do CECAP no valor final de 19,8 milhões de reais. Interessante observar que os e-mails com as propostas e orçamentos das duas empresas foram encaminhados com a diferença de três minutos. Já a empresa que ficou em terceiro lugar na falsa disputa pertence a Paulo Vinícius Meneguin, com sede em Campinas. Este empresário recebeu da Prefeitura de Guarulhos um pedido de cotação. O detalhe é que o e-mail usado pertence a Marlúcia Aparecida de Melo, que mantém estreitas relações com Vilela. Ela é presidente do Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde está localizada a sede da Via Care de Rodrigo Borges. Aliás, foi Marlúcia, em nome do hospital, que atestou a capacidade técnica da empresa Ativa Med no processo em Guarulhos. Tem mais. Paulo Vinícius Meneguin também mantém relações com o Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde atende como diretor de serviços de saúde, médico clínico, cirurgião e urologista. Neste mesmo hospital, também está sediada a empresa Human Care, de propriedade de João Vilela, mas que já pertenceu a Marlúcia. Já a Ativa Med Care está situada em uma sala na Clínica Med Centro, onde Paulo Vinícius Meneguin atende como urologista. Também chama a atenção o fato de que as duas empresas têm contratos de locação idênticos, inclusive com os mesmos erros de digitação, o que aponta para um único núcleo administrativo. Neste emaranhado, está a Prefeitura de Guarulhos, que inclusive sugeriu as três empresas. Montemor, 25 de junho de 2020. Estamos na Avenida Jânio Quadros, número 1000, na pequena Montemor, cidade com pouco mais de 50 mil habitantes. Aqui está situado o Hospital Sagrado Coração de Jesus. O local que deveria dar atendimento digno à população, na verdade, parece servir de braço para a suposta organização criminosa. Interessante que, quando os funcionários são questionados sobre os donos das empresas de saúde, ninguém sabe responder. Os fatos apontam para a existência de conluio entre estas pessoas por meio de empresas aliadas e gestores públicos, com claro pretexto de fraudar documentos e direcionar contratos milionários. Enquanto isso, no Hospital HMU, faltam materiais e insumos essenciais ao atendimento à população. Não há sequer luvas, gás e paracurativos, linha para sutura e os pacientes, quando conseguem atendimento, superlotam os corredores. E os profissionais de saúde ameaçam demissão coletiva por salários atrasados e más condições de trabalho. A população quer saber cadê o dinheiro do HMU. Pessoal, vocês assistiram, puderam ver que existe uma quadrilha, uma organização criminosa infiltrada na nossa cidade. E isso não pode continuar. Prefeito Guti, você acha que o povo é besta, né? Mas nós continuaremos lutando para que isso cesse. Toda essa documentação será levada aos órgãos competentes, Ministério Público, e eu tenho certeza que isso não ficará desse jeito. Obrigado. Obrigado.